Bom dia, pessoal. Vamos ver se o índice continua a sua descida. Que descida? Vamos dar uma olhada. Vamos ver o dólar também. Só lembrando que eu acabei de fazer um vídeo sobre a Vale e achei que ficou muito interessante. A pessoa perguntou, a Vale pode subir 50% em três meses? Eu entendi o porquê e fiz um vídeo e achei legal vocês darem uma olhada nesse vídeo sobre a Vale. Mas vamos só mostrar aqui para vocês por que eu acho que o índice pode continuar a sua descida. Simplesmente porque estava bem esticado no gráfico de 60% e nós estamos esperando uma descidinha. Eu coloquei esta região que tem antigos suportes, desceu um pouco além das médias. Essa região eu coloquei como um ponto de retorno. Vou olhar melhor, a gente pode ver aqui no Ibov. Ibov tinha um canal de baixa, ele subiu e eu publiquei ontem que eu gostaria que voltasse até antigos topos aqui. Rompeu a LTB, a linha de tendência de baixa? Rompeu o canal? Rompeu. Só rompimento não quer dizer tendência de alta, né? Como assim? É, para ter tendência de alta ele precisaria descer e romper topos, fazendo topos e fundos ascendentes. Então por isso que eu coloquei ontem para vocês. Achei, acho, né, que ele pode chegar, pelo menos até aqui, antigos topos, é um bom ponto para dar uma descida. Ontem ele começou a descida, não sei se chega, se vai bater aqui, mas só assim, para mim seria completamente normal um teste de fundo. Começou o teste de fundo? Começou. Acho que pode ser um pouquinho mais para baixo. E se ele subir, aí vamos ver se tem topos e fundos ascendentes, tá? Então é isso que eu vi, que eu acho que de repente pode dar mais uma escorregadinha. Mas voltando aqui, então o índice para gráfico de 60 pode dar a sua escorregada. No gráfico de 15 de ontem, você vê que ele começou a fazer seus topos e fundos descendentes e se manteve abaixo da região das médias. Nós temos, aproveitando aqui o gráfico americano do S&P, que vem de lado. Hoje tem fala do Powell. E geralmente, quando tem fala de Powell, é uma coisa muito importante para sair. Ele é aqui, desde as 19 horas de ontem. Tem umas delas para ver. Já abriu, já. O S&P Futuro abre às 19 horas do dia anterior. E aí você vê a madrugada, paradão. Aproveitando para falar de madrugada, vamos só ver aqui a agenda e as bolsas durante a madrugada. Atenção às 9 horas, indicadores brasileiros. E aqui às 11 horas, o discurso do Powell, tá? Presidente do Fed. Nós temos a Europa no positivo, mas a Ásia no negativo. E está aqui China. Aqui, deu para ver melhor. Com a maioria no negativo. Vamos ver também minério de ferro. Minério de ferro, numa leve subida de 0,55. Vem subindo várias vezes. Um dia quase 5, outro quase 4. Ontem uma leve quedinha. Hoje voltando a subir 0,55. Atenção com os candles aqui, que vermelho é positivo e verde é negativo. Então, essa subida de candles vermelhos aqui. Uma bela recuperação do minério de ferro, né? É uma subida e não uma descida. Você vê um monte de... Eu sei que mostra uma subida, mas você vê um monte de candles vermelho. Não. Esses candles são positivos, tá? E aqui vai sempre futuro, que eu já tinha mostrado para vocês de manhã. Que ele vem de lado e não mudou muito. Continua de lado aqui, ó. Até o Powell falar de repente. O dólar. Vamos colocar aqui no gráfico de 60 também. Só para mostrar para vocês o suporte que ele acabou segurando. Essa linha aqui. Deixa eu tirá-la daqui. É a região dos 15,5. Só coloquei para vocês. Tinha uma região do suporte que parece que acabou segurando, pelo menos por enquanto. Gostaria ainda que viesse um pouquinho mais para cima. Acho que tem espaço depois dessa queda. A mesma coisa que eu falei do índice, né? Uma bela subida. Uma descida até antigos topos. A região de médias estava aqui ontem, subiu um pouco, porque ficou meio de lado aqui. Mas, essa região, ou o suporte aqui, eu acho que existiria a chance de voltar um pouco mais. O dólar. Acho que existe a chance de voltar um pouco mais. Teve praticamente uma queda só aqui, ó. Voltar isso aqui, não é pedir muito, né? Eu acho que não. Vamos ver se o dólar faz essa subidinha. E por isso que eu coloquei aqui no gráfico de 15 aquela linha. Aqui, ó. Será que ele rompe aqui? Você vê que os topos estão, os fundos, perdão, maiores um pouco. O MACD já ficou negativo. As médias começam a cruzar. Mas ele não conseguiu romper, por enquanto, essa resistência. O oposto do índice, né? Aliás, se a gente inverter os gráficos, eles ficam muito parecidos. Inverter ou o índice ou o dólar, eles ficam muito parecidos. Será que chega aqui? Será que sobe mais um pouco? Essa é a minha expectativa para hoje. Mas, Paulo falando, pode ficar meio de lado. E, depois que ele fala, sei lá o que vai acontecer. Um pouco mais de atenção. Mas essa é a minha perspectiva, se a carruagem seguisse o seu caminho. Beleza? Um ótimo dia para vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.